Olá, sou José Castelbranco, quem não me conhece fica-me a conhecer, sou Marge Sandarte e cá estou, na minha casa, para vos mostrar um pouco da minha pessoa. Eu penso que ser uma celeridade é um conjunto de coisas físicas, e não só, que reúnem uma mesma pessoa. É a maneira como a pessoa se destaca no meio da sociedade, as pessoas não nascem famosas, as pessoas fazem-se. No meu caso, as pessoas perguntam-me porquê que ele é uma celeridade, a resposta é vossa, não é minha. As pessoas devem pensar, a gente não deve fazer mais nada na vida, do que serem coquetes, e somos coquetes. Mas isso não faz com que a pessoa, pelo facto de ser coquete em determinadas horas do dia, não sejam pessoas com valores humanos, profundos mesmo, e que façam algo pelo próximo. Evidentemente que eu tenho alguns luxos, entre aspas, que eu não dispenso no meu dia-a-dia. E, aliás, quando fui convidado para o programa, eu disse, meu Deus, mas eu vou precisar do meu cabeleireiro. Como é que é olhar para si? Eu gosto de ver imagens, tudo o que nos rodeava, gostei de ver aquele Rolls Royce, aquela casa, as joias, as peles, mas tudo aquilo que existia há 30 anos atrás fazia parte da sua personalidade. E sempre fizeram. Hoje em dia, ainda existem? Claro, completamente. Há quem diga que está completamente na miséria. Não é verdade. Os cães ladram e o coche continua... O coche dourado. Dourado com a sua rainha. Mas aquela maneira de se apresentar foi curiosa porque deu logo um posicionamento, que é eu venho para aqui, para a quinta, porque me apetece, mas vou para viver uma vida completamente diferente daquela que... Evidente, evidente. Eu não deixei de ser a mesma pessoa e levei não sei quantas malas, entrei com não sei quantos pares de sapatos. Mas na altura tinha graça, hoje não faria-se, se calhar. Ou se calhar fazia na mesma. Ou se calhar fazia igual. Era engraçado. Era engraçado. Dizia, tenho alguns luxos, não dispenso. Não dispenso. Quero ir ao cabeleireiro. Ir ao cabeleireiro. Mas porquê ir ao cabeleireiro? Outros luxos também? Não, não é isso. É que eu estava muito habituado, na altura, não fazia estes alisamentos que atualmente faço e, portanto, tinha um bocadinho mais de trabalho com o meu próprio cabelo. Mas continuai todos os dias ao cabeleireiro testado a sua imagem? Não, de todo, de todo, de todo. Maquilho-me em casa, pentei-me em casa. Claro, quando estou a filmar, mesmo lá em Nova Iorque, quando começo a filmar, tenho sempre maquilhador. Quando tenho uma sessão fotográfica, tenho maquilhador. Quando estou a filmar...